O acender das luzes marca o início da magia. A imaginação voa no balão brilhante e o Natal de sonhos fica registrado nas várias fotografias. Mais uma vez o pessoal da Polimóveis inovou, a decoração maravilhosa, muitas luzes e nós estamos encantadas, né Manu? Encantada, Manu? Sim! O tradicional trenzinho chegou e junto veio o Papai Noel. Os anfitriões do Natal da Polo Imóveis, Sebastião Rodovário e Genesi, cuidam de todos os detalhes para cada ano surpreender. E você faz um estudo para tudo sair assim tão perfeito? É, isso a gente começa numa feira internacional em São Paulo, onde eu escolho o tema. Eu comecei nos países, aí eu passei para os temas cinema, para interagir com o público, uma atração a mais, né? A nossa proposta sempre foi de oferecer para a Goiânia, para a população de Goiânia, a felicidade do Natal. E temos conseguido, graças a Deus, com a criatividade da Genesi, o amor com que ela dedica a isso, e a gente ter realmente a alegria de recebê-los aqui. O foco aqui também é a solidariedade. As pessoas podem doar o alimento, né? Esse alimento será somado com a campanha natal para todos também. Ou se a pessoa preferir, ela pode também fazer uma doação de 15 reais, certo? Para andar no trenzinho. Mas a gente prefere o alimento. Até 23 de dezembro, a esquina da avenida T4, com a T58 no setor Bueno, será ponto de parada de muitas famílias. A decoração desse ano, ela me surpreendeu. Ela ficou melhor ainda do que cada ano. É união, é família, é harmonia, é alegria e é felicidade. E acho que não tem nada melhor do que passar esses dias com a nossa família. Bom, são 18 edições desse Natal e esse é o momento que mais encanta justamente porque é a aproximação daquele Natal tradicional. Aqui em Goiânia é calor, mas nesse Natal aqui tem aí os flocos de neve caindo. E olha só como ficam as pessoas. Encanta realmente. Com certeza. É muito gostoso essa data. Traz esperança, traz amor entre as pessoas. É maravilhoso. E claro, teve cantata de Natal para celebrar. E claro, teve cantata de Natal para celebrar.